Não, não quero a euforia fácil dos bêbados, a bondade fácil dos bêbados, a ternura pegajosa dos bêbados. Não quero o desfibrado entusiasmo dos que são cativos, das acrobacias dos tempos, antes de serem os tempos conjugados. Filhos do puro jogo, porém imunes ao fogo da palavra. Por isso quero todos os tempos do corpo concentrados, porque só aquilo que se concentra sobre si mesmo é eterno. Quero o mar concentrado e não disperso, quero enfim o infinito. E nada impede ser infinito uma coisa por ter margens. Nós nascemos também tendo um corpo na vida, assim um poema, assim tudo. Em forma e substância, a moldura do tempo faz eterno. Quero o poema de um amor difícil, como o sopro de um Deus nascido em nós. Que nenhuma palavra lhe anteceda, porque nada antecede a própria origem. Música 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 Música